Seja muito bem-vindo e bem-vinda à Maratona Wolf WP 4.0 Nessa maratona você vai ter uma sequência de aulas onde eu vou te ensinar o passo a passo do Absoluto Zero Como que você monta um blog lucrativo do zero utilizando aí o Wolf WP E agora, melhor ainda, com loja virtual Então além de você aprender a montar todo o seu blog Nessa sua mesma estrutura você vai ter uma loja virtual Como vocês podem ver aqui, você pode criar páginas personalizadas de loja virtual com categorias, produtos Tudo bem organizado, tudo muito bonito Você pode colocar banners, marcas, captura de e-mail, várias coisas aqui Utilizando o Wolf WP Com essa nova atualização aí da 4.0 O tema ficou simplesmente sensacional pra você que é um afiliado Então fica comigo aqui nesse vídeo até o final pra você entender como que vai funcionar aqui Todas as aulas, o que é que você vai aprender Tá, então fica comigo até o final dessa aula Ó, aqui eu tô mostrando um modelo, né, de tema utilizando o Wolf WP Então aqui é a página de blog Onde você pode escolher vários layouts Nesse caso aqui, esse layout é em lista, né, como vocês estão vendo aqui Já onde eu vou mostrar aqui pra vocês É uma página personalizada de loja, né, pra você cadastrar a loja Eu vou mostrar aqui o meu blog É, no caso aqui o meu, ó Eu tenho uma página home também personalizada Onde fica os artigos, tá, eles estão pequenos aqui Porque tá aparecendo esse anúncio aqui do AdSense, tá Mas ele fica num tamanho normal Depois eu vou tirar isso daqui lá do meu AdSense Ele fica nesse tamanho aqui, ó Então como vocês podem ver, ó Fiz aqui uma página home, né, uma página inicial com banner Bem bonito Tem aqui os produtos que eu vendo Tem aqui vídeos e tutoriais Tem aqui algumas informações, é, do WordPress e de blogs Roda pé, tudo certinho E aqui, ó, tem a minha loja virtual Tem meu blog, ó Deixa eu abrir aqui o blog pra vocês verem Então aqui, pessoal, na minha página de blog, ó Como vocês podem ver, eu utilizo duas colunas, né Diferente daquele outro modelo que eu mostrei pra vocês Então vocês podem escolher entre listas ou colunas, tá Tem duas, três e quatro colunas, tá Então fica bem legal, ó Barra lateral, você consegue colocar Aqui eu vou tá abrindo a loja Essa minha loja é diferente daquele outro modelo, tá Que é a loja padrão Você tanto pode criar uma página personalizada Como deixar ela dessa forma aqui Então como vocês estão vendo, você pode cadastrar vários produtos Barra lateral aqui com informações, tá Fica tudo bem organizado, bem bonitinho Categorias, ó Você pode colocar aqui, por exemplo É, aqui nesse meu eu utilizo o WebStores, né Se você quiser também, você pode implementar Eu vou dar dicas aí no final das aulas aqui Como que você pode estar colocando os WebStores aí Pra você aumentar o tráfego de pessoas De forma orgânica aí No seu blog e colocar grana no bolso, tá Então aqui ó, são os meus WebStores É, agora eu vou abrir aqui pra te mostrar como que vai funcionar Aqui a nossa maratona WolfWP 4.0 Então aqui pessoal, eu tô abrindo aqui um mapa mental Pra eu te mostrar tudo que você vai aprender, tá É, aqui a apresentação, eu já apresentei pra vocês, né Aí o tema Pra você seguir nesse passo a passo Você vai precisar de uma hospedagem de sites E também do tema WolfWP Porque esse tema aí, ele é pago, tá Então fica tranquilo Eu consegui super descontos aqui Pra você que tá me seguindo nesse tutorial Você vai ter descontos ali pra assinar HostG Tá E você pode estar aproveitando pra comprar aí O WolfWP com preço ainda antigo, tá Ele não foi atualizado ainda Mas provavelmente que ele vai ser atualizado Então você comprando Você ainda vai tá pegando o valor antigo Então ó, você vai aprender como assinar a hospedagem Como criar o Wordpress Você vai conhecer tudo sobre o Wordpress Você vai aprender o passo a passo de como comprar o tema Como instalar o tema Fazer ali todas as configurações do tema Conhecer a área de membros do tema Como que você vai baixar Como que você vai instalar Como que você abre um suporte caso você precise Como que você gera a chave de licença Plugins essenciais que você vai aprender a tá instalando Pra o seu projeto rodar ali Bem direitinho Páginas essenciais que a gente vai aprender Configurações do tema Ajuste de layout Configuração de menu Barras laterais Roda pé Tudo isso você vai aprender Aqui na nossa maratona O WolfWP 4.0 Aprendendo a montar um blog do absoluto zero Você vai aprender também a criar páginas personalizadas De página home Como é no caso do meu ali Que eu mostrei pra vocês Fazer uma página personalizada Vou te dar dicas sobre os webstores Pra você implementar Lá dentro do seu projeto E também sobre o web 2.0 Pra você fazer backlinks E conseguir aí muita autoridade Para o seu projeto Além de você aprender também A implementar uma loja virtual Lá dentro do seu site Você vai aprender a instalar o plugin Configurar, cadastrar produtos E fazer todas as configurações Da sua loja virtual Então isso tudo você vai estar aprendendo Aqui em um tutorial de forma gratuita Onde você só vai investir Na hospedagem e no tema Todo o passo a passo que eu vou te dar aqui Se você fosse fazer em um curso Provavelmente você pagaria mais de 297 reais Com certeza Com tudo que eu vou estar te entregando de graça Nesse tutorial Tá? Então fica comigo até o final Com certeza No final você vai estar com um blog Altamente lucrativo Que você vai colocar grana no bolso Então como que vai funcionar as aulas? Então aqui a gente vai fazer aulas por partes Primeira aula a gente vai aprender Como que assinam hospedagem Como que cria o WordPress do absoluto zero Já na outra parte A gente vai colocar a mão na massa ali Pra comprar o tema Pra instalar Pra fazer as configurações Então cada aula vai seguir uma sequência Onde você vai aprender um passo a passo Todos os dias Eu vou estar soltando uma aula nova aqui Então eu te peço que entre no grupo Que eu vou estar deixando um link aqui abaixo Um grupo VIP Onde eu vou estar soltando essas aulas Numa sequência Então lá dentro do grupo Você vai ficar sendo avisado Não tem conversa paralela Então lá dentro lá Do grupo VIP Você vai ter acesso ali Assim que eu postar Os vídeos no canal Eu já jogo lá dentro E você já vai ter acesso Então você vai seguir Toda a sequência de aulas ali Todo um passo a passo Pra você aprender A montar o seu blog lucrativo Aí do zero Utilizando o WolfWP Então corre Entra no grupo Tá aí abaixo Você não vai pagar absolutamente nada Aqui pra seguir esse tutorial A única coisa que você vai precisar É de uma hospedagem E do tema WolfWP Se você já tem um hospedagem Você pode estar utilizando a sua Tá? Basta que você compre aí O tema WolfWP E fica tranquilo Que todos os links Que eu for citando nos vídeos Vai estar aqui abaixo dos vídeos Tá? Então fica tranquilo Então pessoal Comenta aqui abaixo O que é que vocês acharam aí Né? Dessa maratona Que eu vou estar trazendo Se você já utiliza o WolfWP Se você gosta do tema Comenta aqui abaixo Pra mim estar tirando Todas as suas dúvidas aí Caso você tenha E na próxima aula A gente já vai colocar a mão na massa aí Dando início A primeira aula aí Da nossa maratona WolfWP 4.0 Montando um blog Do Absoluto Zero Então preste bastante atenção Entre no grupo Que até amanhã A gente já vai estar soltando Essa primeira aula Aí dando os primeiros passos Fazendo assinatura ali Do plano de hospedagem Criando o WordPress E dando sequência ali Em todo o passo a passo Espero que você goste Dessa maratona Não se esquece de entrar no grupo E eu te vejo aí Na próxima aula Pra gente colocar a mão na massa E dar sequência aí No nosso projeto Valeu! Tchau! Tchau!